Você é o que você come. Já ouviu isso várias vezes, né? Isso parece fazer algum sentido, pois você precisa comer para crescer, manter-se vivo, crescer os cabelos e recuperar pequenas partes que saem do seu corpo. Mas a verdade é que tudo o que você come, ou melhor, quase tudo o que você come, se transforma em você. E tudo isso faz parte de um importantíssimo processo que ocorre em nosso corpo e nos outros seres vivos. Todos, nos mais estranhos, nos mais desconhecidos e naqueles que você nem consegue ver. Estamos falando do metabolismo sintético. O nosso corpo é uma máquina incrível, capaz de quebrar os alimentos que comemos em pequenas partes, pequenos nutrientes. E a partir disso, ele obtém energia que utilizamos para muitas e muitas coisas. Especialmente para construir uma infinidade de estruturas que vão fazer parte da sua formação e do seu funcionamento. Esse conjunto de quebras e construções é chamado de metabolismo. Mas nesse vídeo, estamos particularmente interessados no metabolismo sintético, a parte em que as coisas são construídas. Todo esse processo tem muitas coisas em comum com nossa vida cotidiana, onde constantemente tudo se constrói, se destrói, se recicla, se descarta e se transforma. Por exemplo, uma casa precisa ser construída de pequenas partes, como cimento, madeira, ferro, areia, tijolos e, claro, muita, muita energia. Todas essas partes podem ser obtidas de uma casa que precisa ser demolida. Por que não? Da mesma forma, coisas extremamente complexas no seu corpo são constituídas de componentes mais simples, que são obtidos a partir da digestão de parte de outros seres vivos. Vamos dar nome às coisas mais importantes do nosso organismo, que são formadas pelo metabolismo sintético. Quando falamos da estrutura e funcionamento do seu corpo, as proteínas estão envolvidas em todas as partes. Elas formam todos os tecidos, como ossos, pele, músculo, cabelos, sangue e muito mais. E não para por aí. Proteínas também mediam o transporte de moléculas, inclusive de outras proteínas. Também atuam na defesa do corpo contra causadores de doenças, na digestão, na comunicação entre as células, na constituição de hormônios. Já se convenceu da importância das proteínas? Então vamos para a parte que nos interessa. Como as proteínas são construídas no corpo e o que se requer para construí-las? Os aminoácidos são moléculas orgânicas que servem como blocos de construção de proteínas. Poucos aminoácidos formam dezenas de milhares de proteínas diferentes em nosso organismo. Tudo começa com a ingestão de proteínas presentes nos alimentos. O nosso corpo é capaz de quebrar essas proteínas em aminoácidos que ficarão disponíveis para a construção de novas proteínas. Essa construção acontece dentro de nossas células. As células sabem exatamente qual proteína construir e como construir, por conta de informações obtidas do DNA. É como se todas as receitas de nossas proteínas estivessem escritas e disponíveis nele para serem consultadas. O ribossomo é um dos protagonistas dessa síntese. Podemos encará-lo como um construtor que obtém a receita e os ingredientes da proteína através de agentes transportadores. Uma vez que a proteína é formada, ela passa por modificações e é transportada com a ajuda de outras proteínas. Como resultado disso, você cresce, se desenvolve, se regenera e se mantém. É claro, tudo isso envolve gasto de energia, como toda construção. A energia obtida pelo corpo é contida numa substância chamada ATP. Onde houver gasto de energia, haverá gasto de ATP. É muito importante ter isso em mente, porque o metabolismo sintético também está envolvido na nossa capacidade de armazenar energia. Grande parte da energia contida no ATP vem da glicose. E na maior parte das vezes, nós conseguimos glicose sempre que ingerimos algum carboidrato, como o que vem do arroz, do pão ou do açúcar. Quando estamos bem alimentados, a glicose fica disponível para a formação do ATP. Se não estamos bem alimentados, nosso corpo conta com uma reserva de glicose chamada de glicogênio. E este também faz parte do nosso metabolismo sintético. Pois, assim como as proteínas foram construídas em blocos de aminoácidos, o glicogênio será construído com blocos de glicose. Em especial, a glicose que está em excesso no nosso corpo. Esse processo se chama glicogênese. E basicamente funciona assim. A presença da glicose estimula a liberação de um hormônio chamado insulina, que por sua vez estimula a captação de glicose nas células, especialmente as células musculares e do nosso fígado. A partir daí, enzimas fazem com que a glicose passe por uma série de transformações e ligações que a levará para a forma de glicogênio, permitindo o armazenamento de glicose em uma grande cadeia ramificada e compacta. Enzimas são pequenos agentes sempre presentes nas atividades mais importantes da nossa célula. Quase todas as enzimas são proteínas e, portanto, fruto do metabolismo sintético. Enfim, quando for necessário, o organismo promoverá a quebra dessa cadeia, contando de novo com a ação de várias enzimas, obtendo assim a glicose necessária para nossas necessidades energéticas. Aqui é preciso dizer que a capacidade do fígado e dos músculos de armazenar glicogênio é limitada. Quando o corpo excede a capacidade de armazenamento de glicogênio, ocorre mais um fenômeno importante do metabolismo sintético, a conversão de glicose em gordura. Esse processo de construção da gordura também ocorre especialmente no fígado, e é chamado de lipogênese, por conta da formação de lipídios, um nome que usamos para nos referir à natureza das gorduras. Além da capacidade de sintetizar proteínas, glicogênio e gorduras, nosso organismo também conta com uma importantíssima capacidade de sintetizar ácidos nucleicos. O principal ácido nucleico é o DNA, um sinônimo de vida, uma molécula super complexa, capaz de armazenar toda a informação que compõe o organismo. Sempre que uma célula vai se dividir, ela precisa duplicar o seu DNA para que as duas células filhas compartilhem a mesma informação, graças ao seu poder de síntese. Além disso, ela também conta com a ação de moléculas de RNA para transcrever, carregar essa informação, constituir os ribossomos que já foram apresentados. e transportar aminoácidos destinados a compor uma proteína. RNAs também são ácidos nucleicos, e nossa capacidade de sintetizá-los é mais uma das maravilhas do metabolismo sintético. Nessa delicada tarefa, contamos com a ação de diversas enzimas e proteínas que, de maneira surpreendentemente coordenada, conseguem reproduzir todo o material genético que nos compõe. E aí E aí E aí